Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, há dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10 vezes sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar pra ter mais desconto ainda do valor de R$139,90 que é o pra R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Salve, galera! Beleza? Vou de volta com mais vídeo pra vocês e olha só, mano, acaba de sair a lista oficial dos jogos PSN Plus do mês agora de maio, né? Hoje é dia 1º e foi hoje mesmo que a Sony oficializou a lista da Plus Essencial, que é aquela Plus convencional que tem a obrigatoriedade de a maioria ter pra poder jogar online e tem os jogos mensais. São 3, 4 por mês aí normalmente. Dessa vez são 4 por mês de maio. E ó, difícil de dar parabéns, viu? Mas até surpreendeu esse mês de maio. Vamos lá que eu vou passar pra vocês direto ao ponto aqui o vídeo. Só antes da gente começar, clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal. Não esquece de clicar no gostei e ativar o sino. Se inscrever antes de ser novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. Lembrando vocês, galera, que diferente de Plus tem a Flix. Que isso daí por um custo único, galera, custo único, você escolhe o que você quer pra jogar a dedo entre os games antigos e os novos, tá? Os lançamentos todos conectados, oficial, bonitinho, tá? Período aí de 6 e 12 meses. O link está aqui embaixo, tem o zap pra tirar dúvida aqui embaixo. São mais de 450 títulos variados pra você estar escolhendo, tá bom? E a Rei dos Coins, o Gift Card diverso, Playstation e Xbox, tem até algum rangue no iFood que você encontra aqui embaixo, beleza? Pois bem, vamos lá então, sem delongas, pra lista dos 4 games oficializados pela Playstation, da PSN Plus agora de maio. Ó, pra quem já se deparou, já sabe, né? Futebolzinho, confirmadinho. Nunca imaginei que esse jogo seria dado. E olha, foi o último lançado, hein? Eu acho que a Sony, ela tá vendo a galera massacrando a Plus. E eu acho que fez um mês bom agora. Porque tava feio o negócio, cara. Só mês, um atrás do outro horrível. Esse mês já reforçou, só com esse jogo aí, já ajudou, hein? Que é o FC24. Que é, na teoria, o EA Sports FC24. Anteriormente chamado FIFA, agora se passou por esse nome de EA Sports. E é um jogo muito bom, né, cara? Ele marca o início de uma nova era do futebol. Feito com a base de inovação e autenticidade, né? O jogo vai deixar você mais perto dos gramados. E na experiência futebolística, né? Mais fiel já à vista, né? Com melhorias dos jogadores, maiores times, ligas, competições pelo mundo. Você vai experimentar um realismo sem igual a cada partida. Tudo graças a três tecnologias de ponta, né? Que é o Harper's Motion V e o PlayStyles que tá otimizado nesse FC24, né? Que é na Engine Frostbite, né? No jogo, mais realismo. E ele é aprimoramento total, tá? E é isso, cara. Esse aí é um dos destaques do mês de maio. FC24 confirmado. É feriado hoje, né, cara? Feriado hoje, quarta-feira. E tá uma barulheira danada aqui. Eu não sei se tá saindo som pra todo lado. Aqui é a região que tá só o barulho. Enfim, galera. Perseguem se sai do microfone. Outro jogo confirmado aí é o Ghost Runner 2, galera. Exato. Esse aí é na versão de Play 5, tá? O FC24 é PS4 5. E esse aqui é pra Play 5. Aqui fala Play 5, né? Sobreviva em um futuro cyberpunk pós-apocalíptico nessa intensa e imersiva experiência em primeira pessoa que se baseia na ação de ritmo acelerado do original. Como antes, é o cenário de morte com um único golpe. Lute contra os inimigos sem sofrer danos. Mas nessa sequência, há várias melhorias no combate. Níveis e lineares com setores complexos de motocicletas e novos modos empolgantes. Suas novas habilidades para que os jogadores sejam criativos e encarem os encontros mais difíceis com maior acessibilidade. Para os inimigos, tem reações únicas e habilidades usadas contra eles, tá? Galera, esse jogo, o Ghost Runner 2, ele é um jogo que lembra... É um jogo frenético. Sei lá, ele me dá uma aparência lembrando um pouco Doom, certo? E eu curto o jogo nesse estilo assim, sabe? Então, muito bom mesmo. Vocês podem ver aí. Então, esse é o segundo jogo. Os dois destaques são esses. Aí vem os outros dois, que não é tão importante. Na verdade, eu falei quatro jogos, mas é três jogos. O outro aqui eu confundi, que é uma expansão, tá, galera? Desculpa aí, não é um jogo. É uma expansão. Mas é um jogo que é na faixa, inclusive. Que é do Destiny 2, galera. Como vocês podem ver, a lista atualizada é essa. Destiny 2 Let's Fall, certo? É uma expansão que leva os Guardiões para o Netuno para descobrir uma Metropolis iluminada e diferente de tudo que você já explorou no Destiny 2, certo? Então, é uma expansão do Destiny 2, tá? Play 4 e 5. Outro jogo é o Tunic, um jogo mais inferior, que sempre dá esses inferiores na lista. Esse é Play 4 e 5, tá? Esse Tunic, você vai explorar um mundo hostil, tá? Conectado com florestas, sombrias, vastas, ruínas, catacumbas, né? Labiríticas nessa aventura isométrica. É um jogo isométrico esse Tunic, tá? Galera, lembrando que o destaque para quem é do Play 4 é apenas o FC 24, tá? Porque o Ghost Turner 2, ele é somente o Play 5, vale lembrar isso. Então, para quem é do Play 4, vai ficar com esses três jogos aqui, ó. Esses três que eu estou passando no mouse. Esse aqui entra para quem tem o Play 5. Claramente, quem tem o Play 5 vai pegar as quatro opções aí, né? Esse sendo a expansão do Destiny, mais esses três jogos, beleza? Então, tá aí a lista oficializada, confirmada para vocês esse mês de maio. Se vocês acharam, comenta. Ah, e lembrando. Diferente, como a gente estava falando, tem a Flix. Aí você escolhe tudo que você quer dentro para jogar. Jogos que jamais terá em plus, como os lançamentos recentemente lançados. E os mais antigos também, só os melhores. Você pode escolher. Tá aqui na descrição e tem o zap aqui. Até o próximo vídeo. Falou e é nóis.